Você está curtindo, você está curtindo, a Radiola Líder FM, a líder top show do reggae no Brasil, Radiola Líder FM, Líder FM Você está curtindo, a Radiola Líder FM, a líder top show do reggae no Brasil A líder top show do reggae no Brasil, Radiola Líder FM Você está curtindo, você está curtindo, a Radiola Líder FM A Radiola Líder FM, Líder FM And it's for us to share, Ja Ja's love is everywhere, and it's for us to share Você está curtindo, você está curtindo, a Radiola Líder FM Radiola Líder FM, Líder FM Radiola Líder FM Você está curtindo, você está curtindo, a Radiola Líder FM A Radiola Líder FM, Líder FM How good it is to be, alive today Ja Ja's love is everywhere, and it's for us to share Ja Ja's love is everywhere, and it's for us to share Ja Ja's love is everywhere, and it's for us to share Ja Ja's love is everywhere, and it's for us to share